Música 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 o 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 ыш o pai, não é a resposta? Ah... Essa pergunta é para você falar com os membros. Você conhece algumas pessoas? Eu falo por isso. Você está bem. Você não continua a todos nós. Ah. Como você continua a fazer isso? Um abraço. Não, vem, vem. Vem, vem. Não? Não. Vem que o homem deve ser visto. Não, não? Vem que o homem deve ser visto na minha vida. Como é que você conhece? Como é que você conhece? Você conhece o nosso pai, que você conhece o seu pai? Eu sou o que você conhece. Eu não sei mais. Você conhece? Você conhece? Eu conheci o meu pai. Não, eu conheci o meu pai. Eu conheci o meu pai. Você conhece o meu pai? Eu estou aberto agora. Eu acho que aqui estávamos, porque não é de vista-se? Sim, mas eu não tenho nada. Eu não tenho nada disso, eu vou ter que ser vindo. Por assim, eu não tenho nada a deslizamento. Eu não tenho nada a dizer, não tenho nada de ver. Eu não tinha nada a dizer. Então, vai te dar uma coisa aqui. Eu não tenho nada a dizer, mas eu não tenho nada a dizer. Você não tenho nada a dizer. Não, mas eu não tenho nada a dizer. O que quer dizer é? O que quer dizer? O que quer dizer? Quer dizer que esse homem sempre está tendo para mim. Para mim do EU, o que você quer dizer é só, para o EU. O que quer dizer? Não, 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 não. Não é que é que se faz com a passagem... Como é que? Já que se faz com a passagem de Passport. É isso? Sim. Não é que se faça mais se faça mais de uma palavra. Não é que eu tenho. Porque não é que eu sou. Não está nada a sejam as pessoas que me interessam para isso. Você pode viver conosco? Não é só isso, mas não é assim. Eu não sou um cara. E você pode viver com isso? É. Você não precisa de você. Não. Eu não sei. Eu não sei como eu, eu não sei como é muito mais como se tem. Você sempre tem um cara a na internet. Você não tem o cara a gente. Eu amigastei. identícia jovem um né o portanto eles Não consegue. As vezes eu vi pra cá, mas a gente fala sobre o nosso reto e o nosso reto é o meu presente e a gente temi a vida. Eu sei lá que nem tiveri orar. Eu tenho certeza que é que isso daqui eu vejo. como é que ela está com cerca de uma gente aqui? como você tem que ter Bevölkerido? Eu não lembro se que você tem que ter a possibilidade de vocês e a gente tem que ter a possibilidade de você mas assim como você tem que ter a possibilidade de você eu estou com a possibilidade de você e eu aqui fazer todos eles eu estou com uma possibilidade porque eu tenho que ter a possibilidade de você se tornando na busca porque isso é esse problema O que você conhece? Estas nossas filmes... Muito obrigado! Eu não posso falar! Eu quero fazer esse tipo Eu tenho aqui Estas falhadas O que eu quero dizer Essa é a vida Sou reençada Agora eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho que falar Você tem que aprender Dei assim você! Na, é isso aí? Olha como ver? Quando você lembra de falar na vidaição, não quero falar, não quero dizer? Do que se lembrar. É isso aí que você quer falar, porque a gente tem que falar, se mantém, se sentar mais, quando a gente cantar, eu não te lembro, mas como se dizem. Porque você não te lembra, mas o entendo, Apesar da televisão que só nos fez tinhamanganado. Por que não tive certeza que. Certo? Vamos lá? É você. Não éConfida isso. Não é que nem vítimas. Não há nada. Como é que você está aqui? Não. Sim. Sim. Não é assim? Sim. 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 Não. Sim. 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 certavertina. Eu falo muito bem. Você vê uma pergunta para não ser mais meleza. Por isso, eu não estava dizendo. Você sabe se eu Burni. Então você lê que era ontem para saber se a gente não estou brincando. Primeiro, tongue! Por exemplo, o cara que eu sou um cara que eu sou EUA agora, tem todas as pessoas. Eu vou me chamar aqui. Ahahah, eu vou te chamar primeiro. Ahahah, eu vou me chamar aqui. Ahahah, eu vou me chamar aqui. que é isso aqui? Eu tenho alguma coisa em casa. Ele já sabe a gente. Você já quer fazer isso? Não. Mas é bem, eu não posso falar sobre isso aqui? Você está falando aqui? Não. E aí o que você conhece? Sim, sim. E aí o que você conhece? É isso que você conhece. E aí você conhece o que você conhece. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Você conhece o que você conhece? Não, eu sei. Você conhece o que você conhece? Sim, sim. A história do que você conhece em inglês, mas eu conheço o que você conhece. O que é isso? Eu quero que a gente esteja com seus filhos, você não está? Sim, eu quero que a gente estoura, eu quero que a gente, não enferme casei. Sim, eu quero que a gente estoura, mas me dizer, o que alguém está lendo, não é? Hum. Você não está? Muitos e eu quero que eu não esteja antes de nós. Eu quero que a gente esteja aqui. Aqui a gente você está esta정ando. Estamos no nosso caminato, não estamos no nosso caminato. Eu não sei não, mas não estou a fazer isso porque é um problema que você não quer fazer isso. Você pode fazer isso com um problema? Não, não é isso. Eu não sei se você não quer fazer isso. Eu não sei se você está.